Opa galera, aqui é o NanoPay e sejam bem-vindos ao Trove! E quem sabe uma nova série dependendo de vocês. E bora lá pro episódio! Isso aí galera, eu estou aqui com o meu personagem, já estou num level não tão avançado, mas eu já peguei alguns itens aqui antes, porque começar com um personagem sem nada e sem conhecimento é ruim. Eu entrei aqui pra pelo menos ter um conhecimento do jogo. Tem um mapa aqui pra vocês verem, tem o Jota aqui pra vocês... Tem os personagens que a gente pode comprar, mas eu não sei como é que é essas ruadinhas, ainda tenho que ver como é que é. Aqui ó, coisas pra comprar, com dinheiro. E tem aqui meu level, eu estou no level 6 já. Então eu já posso entrar em alguns locais. E o que eu quero dizer aqui pra vocês? Vocês querem realmente que eu traga Trove pro canal como uma série com continuidade? A gente fazer o nosso clã? E... aqui é 4 e 5, eu vou com vocês. Pra gente explorando as coisas juntos também, em alguns lugares, igual lá no Kogama. Então se vocês querem que eu faça isso, deixe o seu likezinho aí como avaliação, como um sim. E vamos ver quantos vão querer esse game. E olha só que massa galera, eu estou aqui com meu dragão. Eu sou um mago e tem meu dragão aqui, lindo e maravilhoso. Eu quero encontrar aqui, pelo menos uma torre, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, hein. Então, não se esqueçam aí de deixar o seu likezinho se vocês querem realmente que eu traga esse game aqui pro canal. Tá bom? Ó, eu peguei aqui alguns tijolinhos perto do Tape, tá? Do meu teclado, pra pegar os tijolos. Pra quem nunca jogou na vida, isso aí também eu nem sabia como é que era. Ai, tem um... Ai, socorro, tem um beijo correndo atrás de mim. O bom que eu lanço fogo, é muito massa, porque eu lanço fogo de longe e eu já consigo matar os bichos. E eles, às vezes, dropam chapéu, dropam alguns armamentos bons pra nós. Pra melhorar, tanto em velocidade, tanto em outras habilidades aqui pro nosso personagem. Uai, vamos ver aqui, onde tem, onde eu estou? Ah, eu tenho que vir pra cá, ó. Ai, socorro! Ai, socorro, tem um cogume lá atrás de mim. Ó, nunca brinco com você não, acho que eu... Ih, ai, agora começou a aranha, eu vou ter que matar, galera. Ó, o meu dragãozinho, ele me ajuda, eu aperto o botão direito aqui do mouse, ele dá um dano bem grande aqui. Ih, outro voltou, que bom. Matei só a aranha. Bora pra torre, galera? Acho que eu já estou aqui, né? Se não me engano, aqui já é um boss. Olhando aqui no mapa, tem alguns que estão em X. Opa, esses que estão em X... Ai, aqui é um castelo maior. Esses que estão em X, a gente não pode acessar lá, porque o boss, a gente tem que esperar o boss spawnar. Desse daqui eu nunca entrei não, galera. Eu não sei se será uma boa eu entrar. Eu quero entrar no... Na torre menor. Ah, já sei, eu vou vir pra cá. Ó, já tem um carinha querendo vir aqui, ó. Ah, vou apertar Z pra andar de cavalo pra ir mais rápido. Tem uma torre lá pra lá. Bora lá. O som desse jogo me lembra muito Brave Fancy. E isso me deu uma nostalgia pura. Eu gosto demais desse jogo. Uai, seria aqui, galera? Não tem nenhum lugar pra passar? Será que eu tenho que quebrar algo aqui? Ah, sim, eu estou no lugar errado. Beleza. Eita, galera, eu estou tentando te lavar. Que isso? Eu estou tentando chegar aqui numa outra torre. Que isso? Que lugar é esse? Que medo? Eu acho que aqui tem o boss, galera. Eu posso acessar esse local. Aqui. Isso. Tem uma torre gigantesca aqui. Ih, já tem um inimigo ali, galera. Ai, socorro. Andando, 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 andando. Ih. Isso, eu estou bem na torre. É essa torre aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vamos invadir aqui. Vamos invadir. Eu estou com o level mais baixo. Não sei se será possível matá-lo. Ui, 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 dragãozinho. Ih, ih, ih. Se bem que aqui o pessoal é de fogo e tal. Ih, tem um cara ali, hein. Não! O boss é meu. Quem mandou brigar? Ah lá, vou morrer na lava. Isso aí. Uf, consegui, galera. Subi aqui. A única coisa que eu acho ruim, assim, desse jogo, quando a gente quer entrar nas torres, é justamente isso. A gente vem numa torre e vem um outro cara e acaba matando primeiro. Sabe? Matou o boss aqui primeiro. Ah, como ele matou, não tem como eu pegar nada. Ah, ali, ó. Ele matou e deixou alguns itens. Que bom. Vou pegar aqui. Vamos ver se isso aqui serve pra nós. Eu aperto o B. Isso aqui dá. Vou pegar isso aqui pra mim, ó. Esse capacete. Olha! Isso aqui eu não sei o que é, mas também é uma boa. Pronto, galera. A gente conseguiu pelo menos algum item, mesmo que não tenha sido eu, mas eu peguei o item do cara. O bacana desse jogo, galera, é que ele é gratuito. Então qualquer nandinho que quiser jogar, pode jogar. Isso que é o bom dele. Ó, esse aqui eu vou conseguir detonar, como o chefe falando aqui, galera. Bora lá. Vamos ver se eu consigo detonar aqui antes que outra pessoa venha. Porque eu quero ganhar XP matando. Eu quero matar pra ganhar XP. Aí. Matei essa aranha. Ah, é lá em cima, hein. Go, 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 go. Vamos com o meu cavalinho. Isso aí, isso aí. Parkour aqui que não é. Oh, não! Cai. Aí, o portal pro chefão. Cadê ele? Cadê o chefão? Quem é o chefão daqui? Gente. Que lugar é esse? Ai, ai, ai. Como é que é aqui, hein? Aqui eu não sei, não. Cadê aquele cara que tava ali antes? Ai, ai, ai. Ativei, 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 ativei. Mata, 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 mata. Ui! Mata tudo aqui antes que ele me mate. Pronto! Ah! Não, não, não. Mata. Aquele ali vai morrer. Meu dragãozinho tá me ajudando. Ixi. Nossa, essa aranha aqui. Aquela ali, ó. Aquela ali tá detonando aqui, galera. Ui, ela lança um negócio doido. Ui, morre! Nossa, ela é difícil. Marre! Eu posso jogar o 2. Olha só, vou jogar ali, ó. Galera, morri. Morri. Morri! Acabei morrendo ali. Aquela torre, realmente, pra mim, seria muito difícil. Meu level ainda tá muito baixo. Olha só. Sou no level 6 ainda. Então, não vai ser possível. Mas isso aqui, galera, era só mais pra vocês verem como é que é o jogo. Se vocês realmente querem que eu continue com esse game, deixe seu likezinho aí que eu vou avaliar e ver se realmente eu poderei trazer esse game pra vocês, tá bom? Então, nos vemos no próximo, dependendo de vocês, no próximo episódio. Um grande abraço e fui!